A Delegacia Seccional de Sorocaba está sob novo comando. O delegado Marcelo Carriel se aposentou. Quem assume agora é o delegado Wilson Negrão, que estava à frente da Dizzy de Sorocaba. O novo delegado seccional de Sorocaba foi apresentado na sede do The Intercept, Departamento de Polícia Judiciária do Interior. O diretor do departamento, Osmar Guimarães Jr., fez o anúncio. O doutor Wilson é uma pessoa extremamente preparada, concluiu esse ano de 2019, mais precisamente há uma semana atrás, o curso superior de polícia. E esse curso culminou com uma viagem à Itália, onde ele teve, juntamente com oficiais da Polícia Militar, para a finalização desse curso superior, que o habilita a assumir o cargo que hoje assume. O Wilson Roberto de Almeida Negrão é natural de Sorocaba. Ele está na Polícia Civil desde 1992 e assume a seccional no lugar do delegado Marcelo Carriel, que anunciou a aposentadoria. A delegacia seccional de Sorocaba, além do município, é responsável por mais 18 cidades. Ele diz que pretende fazer uma gestão humanizada e inclusiva. Eu acho que esse trabalho vinculado entre a polícia e a sociedade, inclusão social, é muito importante para a sociedade e para a polícia como um todo. E esse trabalho em conjunto entre polícia e sociedade, com certeza o resultado é positivo. O objetivo é trabalhar em conjunto com as outras instituições. Quando eu trabalhei no grupo anti-sequestro, as operações sempre foram realizadas em conjunto com o Ministério Público, com a magistratura, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. O que nós precisamos, na verdade, e o que eu falo na minha administração, é a união de forças, a união entre as instituições. O delegado não deu detalhes sobre as mudanças que deve fazer nos distritos policiais, mas indicou que haverá ajustes. Tem alguns pontos específicos da administração e da Polícia Civil do Estrocavo que eu entendo necessários no momento. Não que estivessem ruins aqueles que estão, mas eu entendo importantes alguns ajustes para que também trabalhem da mesma forma que eu entendo a Polícia Civil. Antes de assumir a seccional, o Wilson Negrão estava à frente da DISE desde junho de 2015. A CIDADE NO BRASIL